O meu nome é Nuno Fragata, sou professor na ESAD há cerca de 10 anos, em disciplinas tem a ver com ilustração, com design gráfico, também com as oficinas de serigrafia e gravura. O meu trabalho acaba por andar aqui nas áreas da banda desenhada, do cinema de animação, artes plásticas, que tem a ver com a minha formação em design gráfico inicialmente e depois em artes plásticas. E este trabalho tem a ver com esta situação que estamos a viver, com o confinamento, e acaba por ser um trabalho feito sobre um outro que tinha tido por temática um passeio no parque e que tinha a ver com andar no parque ali do centro das caldas. Na altura um trabalho feito com um projeto que era Matriz Malhoa e este acabou por me surgir o refazer deste trabalho e um pouco por esta respiração que acabou de passar agora ali e por o que estes meses têm sido de falta de respiração, de falta de ar livre, de falta de poder andar à vontade, que era algo muito presente na intenção do vídeo anterior.